Galera, estou de volta pra trazer um vídeo de eu e o Sonic BRS conversando. Meu Deus, eu acho que ele falou, tamo junto, é nóis parceira. Ai caramba. É... Ok? Olha aqui, eu vou começar até o começo. Ah, ele voltou do jantar, lógico, né? Ai, de onde ele é isso? Ai. Ele acabou de jantar. Mesmo? O que vocês estavam fazendo quando eu estava fora? Eu estava gravando um vídeo. Gravando mais um vídeo da nossa conversa? Talvez. Seus vídeos com a conversa? É legal. Eu falei obrigada e falou de nada, parceira. Meu Deus. Olha, eu mandei esse vídeo aqui. Eu já tinha mandado mesmo. É... É que é do WhatsApp mesmo. No ZapTube, né? Eu coloquei, tamo junto, parceira. Eu copiou o mesmo link. Tamo junto. É nóis, parceira. É nóis. Do DBL, melhores amigos para sempre. Tô gostando muito de conversa. Tô gostando muito de conversar. Tô gostando muito de conversar mesmo. De novo. De novo falei isso. Nada a ver. Toma aquele vídeo e deixa like, né? Galera, pra quem não viu o vídeo aqui. Esse aqui. O chinês bate a cabeça. Na mesa. Deixa o like, né? Deixa o like. É isso aí, parceira. Gostei, 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 gostei Galera Acho que o Ai, 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 meu Deus O que eu posso falar, hein? O Sam BRS, eu tinha uma ideia Que tal você gravar De você e eu conversando Igual que a gente faz, né? E eu ficava da hora, né? Nossa, tremendo de frio aqui Pariu do nada Não é pra eu topar o microfone, não Ai, ai, gostei muito desses vídeos Sônica, eu tô gravando mais um vídeo pra você, tá? Se você tá gostando, like, tá? Tá um friozinho, né? Tá um friozinho É por isso que eu puse uma roupa quente Ai, que... Ai, ele gostou Ele gostou Ai, tá digitando Meu Deus Hashtag amizade colorida Aê, da hora Galera, comenta aí Hashtag amizade colorida De novo Hashtag amizade colorida Certo, galera? Ai, mais uma coisa, ô Sonic Eu gostei dessas vozes zoadas, tá? Eu ia fazer um vídeo Enfim, ah... Por enquanto você podia fazer um vídeo Junto com o Shatterhead Ah, você pode fazer... Ah... Como se fala, né? Ah... Fazer mais Sonic Responde? Eu tô gostando desse Sonic Responde Tô gostando Gostando muito Parceiro Calma aí Eu tô tentando achar o negócio Tocar Ai, ai Ai Vou treinar aqui De boas Ai, galera Meu Deus Ô Sonic Ó Eu vou te falar uma coisa Procure no app Google+, E procure o meu canal SuperdudoSonic É o mesmo, né? O mesmo Tá parecendo Ó Tem o app Google+, né? E... Faz mais vozes zoadas Igual o que o Shadow fez O Shadow fez vozes zoadas, né? Ai Eu lembro que a gente jogava Ai Ou melhor Gostava de Sonic X Eu amo Sonic X Meu predileto é o Sonic Ah, sabe por quê, né? Porque eu tenho um bichinho de pelo CD, né? Um bichinho de pelúcia Porque ele tá no... Ai, tá digitando Não vi você digitando não Desculpe Tô tremendo de frio Tô pouco tremendo de frio, né? Ai, o vídeo vai ficar muito grande Desculpe, galera Pro vídeo ficar muito grande Ai Meu Ô louco Você pode digitar, Sonic? Eu tô esperança a digitar Por enquanto eu converso com a galera Galera Eu fiz que... Desculpe É que eu acabei de jantar Ai, gostei muito dessa... Sabe desse vídeo aí? Do... Jogando Sonic Runners Ai eu vou gravar um vídeo Sonic Dash Jogando com o Sonic Enfim, tá? Coisas que você é... 1 Divertida Ai, que gracinha 2 Fofa 3 Maneira 4 Radical E 5 Parceira Ai, gostei Ai, meu Deus Eu erro como eu escrevo Quando eu escrevo Essas coisas aí que o Sonic BR Festa e fala Ixi, é muito Vamos dar pra ganhar assim o YouTube No ZapTube Porque nos outros vídeos Eu só falo ZapTune, né? Ai, eu falo errado mesmo É É É, é muito legal 7 minutos e 15 Meu Deus Eu vou demorar muito Pra esse vídeo Enfim, galera Eu vou fechando o vídeo por aqui Esperando o Sonic responder Se você gostou do vídeo Esquerda, deixa aqui Like Ah, esqueci Se inscreva no canal Se ainda não é Queito Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo de Eu e o Sonic BRS Conversando Tchau